As minhas moletas, deite-as fora A minha marreca, já não me dá hora Oh senhor doutor, esta doença só me dá para A dor já não passa, eu não me canso Chega da guinada, que eu até canto Se não doutor, esta doença só me dá para Faz uma campanha, que eu não ganho mais razões para me coixar Já não emagreço, nem fico gorda Nem qualquer excesso, deixa-me forma Oh senhor doutor, esta doença só me dá para Faz uma campanha, que eu não ganho mais razões para me coixar Oh senhor doutor, esta doença só me dá para A todo o mal do mundo, dá para rico E até no futuro já acredito Oh senhor doutor, esta doença só me dá para Dançar Dado a má sorte do meu destino E se vier a morte, faz par comigo Oh senhor doutor, esta doença só me dá para Faz uma campanha, que eu não ganho mais razões Faça qualquer coisa que eu não ganho mais razões Faça qualquer coisa que eu não ganho mais razões para me coixar Muito obrigada